Música Bem-vindos a mais um vídeo do Vlog Very Hard Way. Hoje vou-vos falar de cebola. As cebolas, vou mostrar aqui a plantinha na terra, as cebolas são bastante versáteis, cruas, assadas, cozidas em sumo, em xarope, dão para muitas coisas e para preparar de várias formas. É utilizada principalmente para tratar problemas urinários, problemas respiratórios de todos os tipos, tosse, sinusite, laringite, asma, bronquite, constipações. Mas é poderosa. É depurativa, baixa os níveis da glicemia, portanto é boa para diabéticos. É conhecida como a insulina vegetal. E é antibiótica se estiver crua, se for cozida ou assada perde o seu poder antibiótico, apesar de continuar com todas as outras propriedades, mas se for usada como antibiótico tem que ser crua. É boa para soltar a espectração, é boa também para problemas com tensão alta, é diurética, desfaz coágulos sanguíneos, portanto é bom para pessoas com tendência a tromboses ou quem já tenha tido tromboses. Evita o oifarte do miocárdio, se for por exemplo assada e depois consumo de limão por cima. Para uso externo, é utilizada também para problemas de pele, como feridas, queimaduras, tumores, para hemorragias, algumas hemorragias mais ligeiras, é bom para estancar. É um alimento que pode ser usado em tudo e mais alguma coisa, no entanto, se for utilizada crua, é raro acontecer, mas há pessoas que não lidam bem com a escola, porque o estômago é um pouco mais sensível. Então vocês têm que ir vendo se podem consumir crua ou não. É utilizada também para combater problemas da tireoide, dores de reumatismo e artrite. Também se utiliza a casca da cebola para fazer infusões, é boa para a voz, os cantores costumam usar a casca da cebola para limpar as cordas vocais e é utilizada esta infusão também para escurcer o cabelo. Para quem não quer usar químicos no cabelo, infusão de casca de cebola. Antigamente, nos quartos de pessoas doentes, com constipações e pneumonia e coisas assim, cortava-se uma cebola ao meio e colocava-se dentro do quarto, na mesa de cabeceira, próxima ao paciente. Isto porque a cebola cortada ao meio absorve muitas bactérias e germes e vírus e essa porcaria toda. Ela vai absorver tudo. Por isso é que há muita gente que diz que não convém cortar uma cebola e deixá-la depois no frigorífico ou mesmo cá fora e consumir a seguir. Se é para cortar, é para consumir logo, de imediato. O que eu faço é cortar, se não utilizar toda, pico e congelo logo a seguir. Obviamente que esta tradição de meter a cebola cortada ao meio no quarto dos pacientes passou com o tempo a ser mais superstição do que outra coisa. Obviamente que as farmacêuticas tinham que ganhar algum, não é? E então, as cebolas passaram a ser um mito na cura das doenças respiratórias. Felizmente que hoje em dia já se vai recuperando esta informação e ela é utilizada então, como eu já tinha dito ao início, principalmente para problemas urinários e respiratórios. Quem toma anticoagulantes, como por exemplo a aspirina, não deve consumir cebola em grandes quantidades, principalmente crua, porque vai fazer exatamente o mesmo efeito dos anticoagulantes e é a mesma coisa que para tomar uma dose do anticoagulante a dobrar, pode provocar hemorragias muito graves. Tenham cuidado, por favor, mais uma vez, não subestimem os poderes das plantas. E este foi o vídeo sobre a cebola, espero que tenha sido útil, mais uma vez passem a informação aos vossos amigos e aos vossos amigos queridos e vamos lá a comer cebolas. Eu sei que o álito não fica grande coisa a seguir, mas pela saúde vale a pena. E até ao próximo vídeo.